O poder do subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 14 O subconsciente e os problemas conjugais O desconhecimento das funções e dos poderes da mente é a causa de todos os problemas conjugais. Os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. Rezando juntos, permanecerão unidos. A contemplação dos ideais divinos, o estudo das leis da vida, o acordo mútuo baseado no objetivo e plano comuns e a alegria da liberdade pessoal é que fazem o casamento harmonioso, a união feliz, dando aquele sentimento de intimidade em que duas pessoas se transformam em uma. A melhor ocasião para prevenir o divórcio é antes do casamento. Não constitui um erro tentar sair de uma má situação. Mas por que entrar em uma situação má? Não seria melhor prestar atenção às verdadeiras causas dos problemas conjugais, isto é, chegar à raiz do assunto? Como todos os outros problemas dos homens e das mulheres, os problemas de divórcio, separação, anulação e litígios intermináveis estão diretamente ligados à falta de conhecimento do funcionamento e inter-relação das mentes consciente e subconsciente. Subtítulo O significado do casamento Para ser verdadeiro, o casamento deve basear-se, antes de tudo, em fundamentos espirituais. Deve ser uma união do coração, e o coração é o cálice do amor. A honestidade, a sinceridade, a bondade e a integridade também são formas de amor. Cada conge deve ser inteiramente honesto e sincero com o outro. Não se consuma um casamento verdadeiro quando um homem despôs a sua mulher por seu dinheiro, posição social ou simplesmente para satisfazer o egoísmo próprio, pois isso indica falta de sinceridade, honestidade e amor verdadeiro. Tal casamento é uma farsa, uma contratação, um embuste. Quando uma mulher diz que estou cansada de trabalhar e por isso vou casar-me para ter segurança, está partindo de uma premissa errada. Não está usando corretamente as leis da mente. Sua segurança depende do seu conhecimento, da intenção das mentes consciente e subconsciente, e da aplicação que fizer do seu conhecimento. Por exemplo, uma mulher nunca deixará de ter saúde e riqueza se aplicar as técnicas apresentadas nos respectivos capítulos deste livro. A riqueza está ao alcance independentemente de seu marido, pai ou quem quer que seja. Uma mulher não depende de seu marido para ter saúde, paz, alegria, inspiração, orientação, amor, riqueza, segurança, felicidade ou qualquer outra coisa deste mundo. Sua segurança e paz de espírito vem do conhecimento dos poderes interiores que existem dentro dela e da aplicação constante das leis da sua própria mente de maneira construtiva. Subtítulo Como atrair um marido ideal Você agora sabe como seu subconsciente funciona. Sabe que tudo o que lhe for assinalado se manifestará em seu mundo exterior. Se você é mulher, comece agora a imprimir em sua mente subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem. A técnica seguinte é excelente. Sente-se comodamente em uma poltrona. Feche os olhos. Desligue-se de tudo o mais. Relaxe o corpo e fique tranquila, passiva e receptiva. Fale ao seu subconsciente e diga-lhe Estou agora atraindo para minha vida um homem que é honesto, sincero, leal, fiel, calmo, feliz e próspero. Essas qualidades que tanto admiro estão agora impregnando minha mente subconsciente. À medida que me detenho a pensar nelas, tornam-se parte de mim e subconscientemente incorporam-se a mim. Sei que é uma lei irresistível de atração e que assim atraio para mim um homem que corresponde à minha convicção subconsciente. Atraio o que sinto ser verdadeiro em minha mente subconsciente. Sei que posso contribuir para sua paz e felicidade. Ele preza meus ideais e eu prezo os dele. Ele não deseja dominar-me nem eu desejo dominá-lo. Existe amor, liberdade e respeito mútuos. Pratique frequentemente este processo de impregnação do seu subconsciente. Assim terá a alegria de atrair um homem que possua as qualidades e características que você deseja. Sua inteligência subconsciente abrirá um caminho no qual vocês se encontrarão, de acordo com o fluxo irresistível e imutável de seu próprio subconsciente. Deseje imensamente dar o melhor de você em amor, devotamento e cooperação. Seja receptiva a esse dom de amor que você deu ao seu subconsciente. Subtítulo Como atrair a esposa ideal? Faça a seguinte afirmação Estou agora atraindo a mulher certa, a que está em perfeita harmonia comigo. Esta é uma união espiritual, porque é o amor divino funcionando através da personalidade de alguém com quem me harmonizo inteiramente. Sei que posso dar amor, compreensão, paz e alegria a essa mulher. Sinto e acredito que posso fazer a vida dessa mulher perfeita, completa e maravilhosa. Determino agora que ela possua as seguintes qualidades e atributos. Ela é espiritual, leal, fiel e sincera. Harmoniosa, calma e feliz. Estamos irresistivelmente atraídos um pelo outro. Apenas aquela que pertence ao amor, a verdade e a beleza de viver, pode entrar em minha vida. Aceito agora a minha companheira ideal. À medida que, com tranquilidade e interesse, você meditar nessas qualidades e atributos que admira na companheira que procura, estará construindo o equivalente mental em sua própria mentalidade. E então, as correntes mais profundas do seu subconsciente reunirão você e sua companheira ideal em divina ordem. Subtítulo Não preciso errar três vezes. Recentemente, uma professora declarou-me Tive três maridos e todos os três eram passivos, submissos, dependendo de mim para tomar as decisões e dirigir tudo. Por que atraio sempre homens assim? Perguntei-lhe se sabia, antes do casamento, que seu segundo marido era um tipo afeminado. E ela respondeu Claro que não. Se soubesse, não me teria casado com ele. Aparentemente, nada aprendera com seu primeiro erro. O problema, na verdade, era com a sua própria personalidade excessivamente dominadora. Ela era bastante masculinizada, autoritária e inconscientemente desejava alguém que fosse submisso e passivo a fim de que ela pudesse desempenhar o papel dominante no casamento. Tudo isso constituiu uma motivação inconsciente, e o seu quadro subconsciente é que lhe atraía o que subjetivamente desejava. Ela teve de aprender a mudar o padrão, adotando o processo correto de oração. Subtítulo Para acabar com seu antigo padrão subconsciente e atrair o companheiro ideal, ela utilizou a seguinte oração Estou produzindo em minha mente o tipo de homem que desejo ardentemente O homem que vou trair para marido é forte, poderoso, amoroso, bastante masculino, bem sucedido, honesto, leal e fiel Vai encontrar amor e felicidade ao meu lado Adoro seguir para onde ele me levar Sei que ele me quer e eu também o quero Sou honesta, sincera, amorosa e bondosa Possuo dons maravilhosos para oferecer-lhe Boa vontade, um coração alegre e um corpo cheio de saúde Ele me oferece a mesma coisa, tudo recíproco Eu dou e também recebo A divina inteligência sabe onde esse homem está E a profunda sabedoria do meu subconsciente vai-nos agora, à sua maneira, reunir Saberemos reconhecernos imediatamente Transmito esse desejo ao meu subconsciente Que sabe como fazer para que se realize e dar graças pela resposta perfeita Ela rezou da maneira acima todas as noites e todas as manhãs Durante vários meses, afirmando essas verdades E sabemos que, através da ocupação frequente da sua mente Terminaria por encontrar o equivalente mental daquele que procurava Subtítulo A resposta à sua oração Passaram-se vários meses Ela teve um grande número de compromissos sociais Nenhum dos quais lhe foi agradável Quando estava a ponto de discutir, desistir, duvidar e vacilando Lembrava-se de que a infinita inteligência estava fazendo, à sua maneira Com que seu desejo se transformasse em realidade Nada havendo com o que se preocupar A sentença final do seu processo de divórcio foi finalmente proferida O que lhe deu uma grande sensação de anívio e liberdade mental Pouco depois foi trabalhar como recepcionista no consultório de um médico Contou-me que, ao mesmo instante que viu o médico, soube que era o homem que estava procurando Aparentemente, ele o soube também, pois lhe propôs casamento logo na primeira semana E no casamento encontraram a felicidade ideal O médico não era do tipo passivo e submisso, e sim um homem de verdade Ex-jogador de futebol americano, um grande atleta e homem profundamente espiritual Embora não pertencesse a nenhuma seita religiosa Ela obteve aquilo que rezava, porque pleiteou mentalmente até atingir um ponto de saturação Em outras palavras, ela se integrou mentalmente e emocionalmente à sua ideia Que se tornou uma parte de si mesma Subtítulo Devo divorciar-me? O divórcio é um problema individual, não pode ser generalizado Em alguns casos, é claro, nunca deveria ter havido casamento Em outros, o divórcio não é a solução Assim como o casamento não é a solução para um homem solitário O divórcio pode estar certo para uma pessoa e errado para outra Uma mulher divorciada pode ser mais sincera e nobre que muitas de suas irmãs casadas Que talvez levem uma existência de mentiras Um exemplo Conversei certa vez com uma mulher cujo marido era um viciado em narcóticos Descondenado, batia nela e não lhe dava dinheiro Haviam lhe dito que era errado divorciar-se Expliquei-lhe que o casamento é a união de dois corações Se se unem harmoniosamente com amor e sinceridade, o casamento é ideal A ação pura do coração é que constitui o amor Seguindo essa explicação, ela soube o que devia fazer Em seu coração, ela sabia que não há lei divina que a compelisse a ser humilhada Intimidada e espancada Apenas porque alguém disse, eu os declaro marido e mulher Se você está em dúvida sobre como agir, peça orientação Sabendo que há sempre uma resposta e você a terá Siga a deixa que lhe vier no silêncio de sua alma Ela lhe fala em paz Subtítulo, caminhando para o divórcio Recentemente, um jovem casal, casado havia poucos meses, estava querendo divorciar-se Descobri que o homem vivia permanentemente apavorado com a ideia de que a esposa pudesse abandoná-lo Ele esperava ser rejeitado e acreditava que a esposa lhe seria infiel Esses pensamentos assediavam lhe a mente e acabaram por se tornar uma obsessão Sua atitude mental favorecia a separação e a suspeita Ela se tornou indiferente para ele Era o seu próprio sentimento e a atmosfera que criara de perda e separação atuando neles Isso provocou um condicionamento ou ação em conformidade com o padrão mental que havia por trás Há uma lei de ação e reação, isto é, de causa e efeito O pensamento é a ação e a resposta do subconsciente à reação A esposa acabou deixando a casa e pedindo o divórcio Que era o que ele temia e acreditava que ela iria fazer Subtítulo O divórcio começa na mente O divórcio realiza-se primeiro na mente, vindo depois dos procedimentos legais Esses dois jovens a que acabei de referir-me estavam cheios de ressentimento, medo, suspeita e raiva Essas atitudes enfraquecem, exaurem e debilitam a pessoa inteira Aprenderam que o ódio divide e só o amor pode unir Começaram a compreender o que havia feito com suas mentes Nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental E ambos estavam fazendo mau uso de suas mentes Trazendo assim o caos e a desgraça Por sugestão minha, esses dois jovens voltaram um para o outro E experimentaram a terapia da oração Começaram então a irradiar amor, paz e boa vontade um para o outro Cada um se pôs a irradiar amor, saúde, harmonia e paz para o outro Se alternando todas as noites na leitura dos salmos O casamento dos dois é agora mais admirável a cada dia que passa Subtítulo A esposa aborrecida Muitas vezes o motivo de aborrecimento da esposa É a alegação de que o marido não lhe dá muita atenção Geralmente isto revela um anseio profundo por amor e afeição Dedique toda a atenção a sua esposa e demonstre como a aprecia Louve e exalte todas as suas boas qualidades Há também, por outro lado, o tipo de mulher aborrecida Que deseja que o marido se ajuste ao seu padrão particular Este é o caminho mais rápido do mundo para livrar-se de um homem A esposa e o marido devem deixar de ser mesquinhos Esquecendo as pequenas faltas ou os erros um do outro Cada um deve prestar atenção às qualidades construtivas e admiráveis do outro E exaltá-las Subtítulo O marido incubado Se um homem começa a remoer seus pensamentos E se torna mórbido contra a esposa Por causa do que ela diz ou faz Psicologicamente falando Está cometendo adultério Um dos significados de adultério é a idolatria Isto é, dar atenção ou unir-se mentalmente ao que é negativo e destrutivo Quando um homem se ressente em silêncio contra sua esposa E lhe é hostil Está sendo infiel Assim, ele não é fiel aos seus votos de casamento Que são de amar sua esposa, tratá-la com carinho e honrá-la todos os dias de sua vida O homem hostil, amargo e ressentido pode engolir suas observações sarcásticas Diminuir sua raiva e até mesmo ser delicado, bom e atencioso Pode hábilmente contornar as divergências Através da oração e do esforço mental Pode livrar-se do seu hábito de antagonismo Então, será capaz de melhorar nas relações com sua esposa e também com seus companheiros de trabalho Assuma uma atitude de harmonia e inevitavelmente encontrará paz e harmonia Subtítulo, o grande erro Um grande erro é discutir seus problemas de dificuldades conjugais com vizinhos e parentes Suponho, por exemplo, uma esposa que diz à vizinha John nunca me dá dinheiro Trata minha mãe de maneira abominável Bebe demais e constantemente me insulta Essa esposa está, na verdade, desgraçando e diminuindo seu marido Aos olhos de todos os vizinhos e parentes Para eles, ele não mais parece ser o marido ideal Nunca discuta seus problemas conjugais com ninguém A não ser um conselheiro experiente Por que fazer com que inúmeras pessoas pensem negativamente de seu casamento? Além disso, enquanto discute e resolve esses defeitos de seu marido Você está, na verdade, criando esses estados dentro de si própria Quem o está pensando e sentindo? Como você pensa e sente, assim será Os parentes, em geral, vão lhe dar conselhos errados E isso porque o conselho é evado de predisposição E prejudicado por não se revestir de um caráter impessoal E o conselho que violar a lei divina, que é a lei cósmica Não é bom nem justo É bom lembrar que nunca dois seres humanos viveram sobre o mesmo teto Sem entrechoques de temperamento e período de tensão e sofrimentos Mas nunca ponte o lado infeliz de seu casamento às suas amigas Guarde isso para você mesma e contenha as críticas e a condenação de seu marido Subtítulo Não tente dominar sua esposa O marido não deve tentar dominar a esposa E fazer com que ela seja uma segunda edição dele própria A tentativa inábil para mudá-la em diversos pontos de sua personalidade É incompatível com a sua natureza Essas tentativas são sempre tolas e muitas vezes resultam na dissolução de um casamento Acabam também destruindo nela o orgulho e autoconsideração Despertando um espírito de contrariedade e ressentimento Que se torna fatal para a união conjugal Claro que os ajustamentos são necessários Mas se você der uma boa análise à sua própria mente E estudar seu caráter e comportamento Vai descobrir tantos defeitos que ficarão ocupados para o resto da vida Se você diz Vou fazer com que ela se torne aquilo que eu desejo Está procurando problemas e indo em busca do divórcio Você está chamando a desgraça para o seu lar Você tem que aprender da maneira mais árdua Que o início que precisa mudar é você mesmo Subtítulo Rezem juntos e permaneçam unidos em todas as etapas da oração A primeira etapa Nunca leve de um dia para outro As irritações acumuladas que provenham de pequenos desapontamentos Perdem-se todas as asperezas cometidas durante o dia na hora de dormir Em momento em que despertarem Asegurem que a infinita inteligência os guia em todos os seus caminhos Irradiem pensamentos de paz, harmonia e amor um para o outro Para todos os parentes e para o mundo inteiro A segunda etapa Dêem graças pelo café da manhã Agradeçam a comida maravilhosa e sua abundância E todas as bênçãos que recebem Não deixem que problemas, preocupações ou controvérsias estejam presentes à mesa de refeições O mesmo se aplica à hora do almoço e à do jantar Diga um para o outro Aprecio tudo o que você está fazendo E irradio amor e boa vontade para você durante o dia inteiro A terceira etapa O marido e a esposa devem alternar-se na oração todas as noites Não considere seu cônjuge como um ser passivo Demonstre sempre sua apreciação e amor Pense em admiração e boa vontade Ao invés de condenação, críticas e repreensões A maneira de construir um lar tranquilo e um casamento feliz É usar fundações de amor, de beleza, de harmonia, de respeito mútuo, de fé em Deus e de todas as coisas boas da vida Leiam os Salmos 23, 27 e 91 O 11º capítulo da epístola de Hebreus O 13º capítulo da epístola dos Coríntios E outras passagens notáveis da Bíblia antes de dormir Agindo assim e seguindo os ensinamentos da Bíblia O casamento se tornará cada vez mais feliz e abençoado através dos anos Agora os pontos principais a ser lembrados sobre esse capítulo Ponto 1 A ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda infelicidade conjugal Orando cientificamente juntos, os cônjuges permanecem unidos Ponto 2 A melhor ocasião para evitar o divórcio é antes do casamento Se você aprender como rezar da forma certa, atrairá certamente o cônjuge ideal Ponto 3 O casamento é a união de um homem e de uma mulher que se ligam pelo amor Seus corações batem como um só e se movem unidos para a frente, para cima e em direção a Deus Ponto 4 O casamento não transmite a felicidade As pessoas encontram a felicidade na convivência com as verdades eternas de Deus e os valores espirituais da vida E só então o homem e a mulher podem contribuir para a felicidade e a alegria um do outro Ponto 5 Você atrai a companhia certa meditando sobre as qualidades e características que admira em uma mulher ou homem O seu subconsciente encarrega-se depois de uni-los em devida ordem Ponto 6 Você deve construir em sua mentalidade o equivalente mental do que deseja como companhia ideal no casamento Se você quer atrair para a sua vida uma companhia honesta, sincera e amorosa Deve ser também honesto, sincero e amoroso Ponto 7 Você não precisa repetir os mesmos erros no casamento Quando realmente acreditar que pode ter o tipo de homem ou mulher que idealiza, assim o terá, de acordo com a sua fé Acreditar é aceitar algo como verdadeiro Aceite agora mentalmente a sua companhia ideal Ponto 8 Não se preocupe em saber como, porquê, onde ou quando encontrará a companhia ideal porque está rezando Confie implicitamente na sabedoria do seu subconsciente Ele sabe como fazer e você não precisa ajudá-lo Ponto 9 Você se divorcia mentalmente quando se permite irritações, ressentimentos, má vontade e hostilidade contra seu cônjuge Você está mentalmente vivendo com o erro no interior de sua mente Adira aos votos do casamento Prometo respeitá-la, amá-la e honrá-la em todos os dias da minha vida Use os pronomes do masculino se for o caso Ponto 10 Deixe de projetar padrões de medo ao seu cônjuge Projete amor, paz, harmonia e boa vontade Que seu casamento será cada vez mais maravilhoso e feliz através dos anos Ponto 11 Irradie amor, paz e boa vontade um para o outro Essas vibrações são captadas pelo subconsciente E resultam em confiança mútua, afeto e respeito Ponto 12 Uma esposa ranzinza está geralmente procurando atenção e admiração Ela anseia por amor e afeição Louve e exalte todas as suas qualidades Mostra-lhe que você a ama e a aprecia Ponto 13 Um homem que ama sua esposa nunca lhe faz nada indelicado ou desagradável em palavras, atitudes ou ações O amor é o resultado do amor Ponto 14 Quando tiver problemas conjugais, procure sempre o conselho de um perito Como não procura um carpiteiro para arrancar um dente Também não deve descortir seus problemas conjugais com parentes e amigos Deve sempre procurar uma pessoa qualificada para dar conselhos Ponto 15 Nunca tente dominar sua esposa ou seu marido Essas tentativas são sempre insensatas e tendem a destruir o orgulho e o respeito próprio do outro Além disso, provocam um espírito de ressentimento que acaba sendo fatal para os laços conjugais Deixe de tentar fazer com que seu conje seja uma segunda edição sua Ponto 16 Fim do capítulo 14